Não presta atenção no dia a dia, mas são esquisitos. Por exemplo, alpinismo. É um negócio que eu não entendo. Fulano de tal vai escalar o Everest. Primeira pergunta, para quê? Não é? Aí o cara faz assim, pega uma mochila, bota 50kg de equipamento dentro, uma roupa desconfortável, um sapato de pelúcia com prego embaixo, começa a subir. Sobe só, começa a ficar frio, o cara começa a congelar. A ponta dele fica preta, a meleca congela, a boca explode, a cara é cinza, o cabelo é escroto, mas ele não tá nem aí. Tá feliz? Só pinda a montanha! Filmagem de alpinista, já viram? Sujeito com a cara que já morreu e não avisaram a ele. Com a câmera um pau no rosto, mas menos assim. Faltam só 80km de subida, a comida acabou, não sinto nada do meu joelho pra baixo, comi meu indicador ontem, mas assim mesmo eu vou continuar subindo pelo Brasil, Brasil! Aí o cara vai subindo, sobe, 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 e chega lá em cima, e desce! Não faz nada no alto da montanha! Não rouba uma pedra, não planta uma árvore, não se mata! Porque se ele se mata, a mulher tira uma onda em casa, mas ele se matou, né? Ih, mas foi da Varese! Não lembro que viu que o Ares estava rarefeito, ele estava maluco, a pessoa pergunta, ei cara, como é que ela é em cima? Neve, muita neve! Sim, e o que mais? Um céu azul imenso! Enfia a mão na geladeira e olha pra cima, pô! Outro dia eu estava olhando no jornal o seguinte, fulano de tal, o maior dublê americano morre, tentando bater o seu próprio recorde, saltar sobre 25 carros em chamas com o seu triciclo. Bem feito! Pra que que este idiota foi fazer isto? O recorde era dele! Se este cara fica em casa, o recorde é dele! Mas não, o que que passa na cabeça deste imbecil aí? Vou acabar comigo, hein? É ruim, 24! É ruim de eu não ganhar, deu mesmo, hein? Pega um triciclo, não é nenhuma moto, é um triciclo. Taca fogo em 25 carros, a gente na luta pra comprar um! Né, rico! Pula e morre! Bem feito! Esse é um pedacinho.